Se você não entendeu o que eu vou te ensinar aqui agora, você nunca vai conquistar a aprovação em um concurso público. Pessoal, eu sou o professor Fábio Silva e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através de aprovação em concursos públicos. E se tem uma coisa que eu quero te explicar, é o que é concurso público. Porque você que é concurseiro, você que me segue, você que deseja conquistar a estabilidade financeira, profissional, através desses mega concursos que estão previstos, você tem que entender o que é realmente concurso. Então, se você puder anotar isso agora, anota. Concurso público é o seguinte, você estudar os assuntos do edital e lembrar desses assuntos lá no dia da prova. Cara, você tem que estudar o assunto hoje e tem que lembrar desse assunto meses depois. Não é só estudar o assunto, ah, já estudei o assunto. Aí você coloca o assunto ali, faz um resumo, faz umas anotações, você assiste uma aula, faz umas anotações da aula ali e tal. Tudinho, pronto, já estudei. Aí você vai lá no edital, você vai lá no edital e risca. Esse assunto aqui eu estudei. Você quer ficar riscando o edital. Estudei, 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 estudei. Mas você não faz nenhum trabalho pra lembrar do que tu estudou lá no dia da prova, meses depois, se duvidar, até anos depois. Muita gente pensa que estudar pra concurso público é algo. Estudei, o assunto já entrou aqui na minha cabeça. Mas na realidade não é assim. Quando a gente estuda, e isso acontece com todo mundo, o nosso primeiro contato com uma disciplina, com um assunto, é um contato travado. É um contato que eu chamo de um contrato meio travoso ali, que você não tem um entendimento muito claro, o que esse cara tá falando nessa aula, o que é isso. Te dá até uma agonia. E aí você não tem que fazer um trabalho de reter esse assunto na tua cabeça. Como é que é esse reter esse assunto? Então, você estuda o assunto hoje, você tem que lembrar o assunto lá no dia da prova. Esse percurso aqui, você tem que aplicar técnicas de memorização. Anota o nome de uma técnica, que é uma técnica de memorização muito poderosa, chamada ligação mnemônica. Essa técnica da ligação mnemônica é uma das técnicas de memorização que você pode usar pra você toda hora estar revendo o assunto e fazer com que esse assunto permaneça ativo na tua cabeça. Você vai ver que você aplicando técnicas de memorização, aquele assunto que no começo, quando você estuda, ele tá meio travado, com o tempo, você revendo esse assunto várias outras vezes, aplicando técnicas de memorização, ligação mnemônica, uma outra que você pode anotar, mapas mentais, flashcards, todas essas técnicas de memorização, ela tem um único papel. Não fazer com que aquele assunto que você estudou, ele caia na curva do esquecimento. Então, muita gente estuda o assunto aqui e o assunto vão, cai na curva do esquecimento. Quando o assunto cai no esquecimento, desculpa, coloca um... Você não vai lembrar do assunto lá no dia da prova, tá? Então, assim, Fábio, o que uma pessoa que passa em concurso público faz que eu tenho que fazer, então? Anota isso. Você tem que estudar o assunto, rever esse assunto várias vezes, mas aplicando técnicas de memorização. Ligação mnemônica é uma delas, mapas mentais é outra, e flashcards é outro tipo de técnica de memorização que você vai aplicar nesses momentos de revisão, tá? Fica aqui no nosso canal, fica aqui, né, que eu vou trazer muito mais conteúdos, falando melhor, mais assuntos ligados a técnicas de memorização, que é como eu tô aprovando em massa meus alunos, e eu tenho certeza que eu vou ajudar você com a tua aprovação. Comenta aqui nos comentários se você já utilizou alguma técnica de memorização, se você nunca utilizou, quero entender um pouco mais aqui como é que tá você realmente no mundo dos concursos públicos. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!